Dança se souber A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte E esse meu disco Gama de vermelho Passando na frente do gang Dança se souber Luz, gama da foto Na frente do esforço Sabe sério, então? É os hackers do FG Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Tem jeito que eu me amargo De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vaco, rapo De quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vaco, rapo Céu espelhado, cama redonda Faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba Fumaça no vento De frente de lado, por cima Por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o rio E sentando de quatro Tem no chup, chup Dig, dig, dane Ele é o perigo Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando branca Desce com cana Whisky com gelo de cor Falou novinha Que feitou da produzida Que trabalha A intenção do Fode, 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 fode Ele é o perigo Ele é debochado Ele é debochado Com a Glock na cintura Tirando onda pra quatro Vem moreninho Se a desfazer a moreno aqui Vem moreninho Se a desfazer a moreno aqui Deze minutos de senta Faço você se iludir Aonde chega eu paro tudo Me vira o comentário Aonde chega eu paro tudo Me olham e falam Só agora que eu percebi É porque tô com ela do lado Agora eu percebi É porque tô com ela do lado Mas agora eu percebi Quero reverso Agora eu percebi É porque tô com ela do Gostou? Tira foto Posta no Insta Se me acha feia Tu precisa de oculista Gostou? Tira foto Posta no Insta Se me acha feia Tu precisa de oculista Sentando Mas cê tá Sentando Mas cê tá Em pino Fico de quatro E você fica viajando Sentando Mas cê tá Sentando Mas cê tá Em pino Fico de quatro E você fica viajando Aonde chega eu paro tudo E vira um comentário Aonde chega eu paro tudo Me... O Iret製é é a parte de morrer Caralho Pararé, pisaré Já deixa de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Não bater Faz acer Lê, 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 lê Gileia já tão pra seco Faco, facé De um lado pro outro Quatro, pra sala Da sala, pra mano Pra voar se bolando Tava, tava, tava Querendo rever Esse teu pactão Tava, 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 tava Tava, 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 tava Ô novinha quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Tu lá perto não cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Isso Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile que nós se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock, então vem sarra forte Não senta no colo do homem, faz o seu nome, mas não para não Não senta no colo do homem Toma, 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 toma Soledadad... Toma, 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 toma mais retada... E a borrada... Ela brotou aqui na favela e tomou uma marretada. Toma, know, vai tô, mano. E aí E aí E aí Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando A mano precisa brigar vai O ZL que tá te tacando A mano precisa brigar vai O ZL que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Nega, 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 N Eu pulei na areia pensando o que era Água do Leblon Eu pulei na areia pensando o que era Pule, pule, pule na areia pensando o que era Pule, pule, pule Pague Maconha do Chica, toma Pule na areia pensando o que era Pule na areia pensando o que era Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga, soma de tua coração malvosa Sabe como mexer de tensão agora Eu deixo a mão na cabeça